E aí, Bruninho, tá bem, pai? Graças a Deus. Só curtindo a vida com a sua moeda do lado. Aí é frieza, fala aí. Fala, pai, essa palavra eu gosto de quando você fala. É o quê? É frieza. O que é frieza, pai? Que gira é essa aí? É, frieza assim, é, tá, é mais caro, é. Ele tá correndo de tu, por quê? Oi? Hein? Ele tá correndo de tu, ele. Não sei, por quê, né, pô? É porque você me pega com muita força. Ai, amor, é assim, rap. Dá o picolézinho aí? Não. Tem do quê aí? Tem, caviola, abacaxi, não nada. Quer chupar? Sorvete? Sorvete, para de maldade. Não quero não, meu irmão, tamo junto. Eita, mano, seu cantor, posso mostrar uma música pra você, mano? Tu é cantor ou vendedor de picolé, pai? Ah, seu cantor, macho, meu trampo aqui pra conseguir meu sonho, mano. Qual que é o sonho? Senta aí. Eu sou SMC, mano. É o quê? Eu sou SMC. E tá vendendo picolé por quê? Pra conseguir uma grana pra ir pra São Paulo lá e tentar meu trampo. E aqui não dá pra trampar, não? Dá, não, porque aqui a pessoa não aposta no funk, não. Ninguém aposta, não. Não foi aqui, não. Tem forró. O que que toca aqui, forró? Forró. Você tem quantos anos? Ano 19. E canta desde que idade? Desde os oito na igreja, desde o menor mesmo. Canta uma gospel, então. Uma gospel? É. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante, Deus é conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Você tem o sotaque, né, pai? Você tem música própria sua? É, mano. Eu tô apura, que você todo mundo... Eu tô apura? Eu tô apura. Eu tô em busca da melhora de vida Pra dar uma vida boa pra minha família E tem pros empacados que só me criticam Que eu sigo caminhando com minha cabeça erguida Se quer falar, pode falar Que eu passo de mil e cem e faço só a boca calar Se quer falar, pode falar Porque o seu é meu pastor e nada mais me faltará E o bolso tá cheio de nota de cem E o outro tá cheio de nota de dólar No meu colo a mina rebolando, véi Me fortalece porque sabe que nós é a tropa Ué, tu só tem música de carro, moto Não tem nenhuma de, tipo, agradecimento, Deus Agradecimento a Deus? É, porque eu vi que... O funk evoluiu, galera O funk, moto, carro... Já se foi, né? O funk São Paulo tá... Não, eu tava uma música aqui que eu fiz, mano Que é falando do meu passado E agradecendo a Deus por ter me tirado do meu passado Por quê? O que você fez no passado? No passado eu era de uma vida errada Pra o funk, eu conheci o funk E o funk mudou minha vida Eu comecei a escrever e deixar a vida errada de lado O que que era a vida errada? Era a vida de droga, não, porque... Já foi preso, né? Não, mas quase, mas Deus me livrou Amém? Amém Então canta aí a pula E quantas vezes eu joguei peçal pro alto Hoje eu jogo meu talento Eu ia cenar, tomo de assalto E quantas vezes eu já fiz minha mãe chorar Na madrugada louca eu peçado De radinho, de moletom e toque Ela só fazia orar, só fazia orar É que eu nunca fui perfeito Mas mantive minha conduta E cê não há inspiração Pra molecada que me escuta Entre becos e vieles Sempre coração na mente É que o crime não compensa E hoje eu sou do consciente Sempre coração na mente Não tá melodia não, pai É aí, Davi Você que tá nos trefos Moleque, cantar muito, boy Cara do... Cigarante Cigarante Não é drab Não é drab Não é drab Não é drab Nem bruninho, você ficou o dia inteiro aí no Tinder, pai Tinder, que é doido Você não tem Tinder, não? Nunca tem? Ah, já tive, mas não tem Mas morre dele mais que Não é gol próprio, é melhor É isso? Não é só golpe, mano Só golpe? Só golpe e ilusão Quem é mais golpista aqui Que tá sentada na mesa? Eu? Por quê? Quer pegar todo mundo Quer pegar eu, o cremosinho Quer pegar o letrado Quer pegar... Quero meter um pouquinho de cada Pra saber que é o mais gostoso Mas pega o pagodeiro E a mais gatinha, pai? Oi? E a mais nada Rapaz aí Essa moça aqui Ela aqui é uma belejejote Diferenciada Diferenciada a belejejote É uma belejejote Uma belejejote Asiática? É uma belejejote É uma belejejote Pra ir, né? É uma belejejote E você canta desde os... Desde os desejos E aí, nunca ninguém viu Tu canta Nunca ninguém Porque, né? Eu moro em Natal No Rio Grande do Norte Que tá lá A gente não tem nenhuma oportunidade Ninguém investe Mais prega funk, tá ligado? A galera lá tá Botada pra forró Prega funk Eu sempre quis menor Eu sempre quis contar O que? Minha vivência Você precisa passar a visão Pra mulher etária E... Tá ligado? Pra vida errada Pra ele não seguir essa vida E tal E também pra conseguir Uma melhora pra mim Vou ser pai agora Minha filha tá com... Minha mãe da minha filha Tá com oito meses Então tô buscando Uma melhora de vida, né? Pra dar uma vida boa Pra minha família Que não retrata Minhas letras E aí? E aí? O que que falta pra ele? Puro pai Uma oportunidade Tá na porta Boi Dá uma voadora Agora e entra E aí? Qual o seu vulgo? Meu vulgo é Vitor Piz Vitor Piz Eu nem vi esse jogo Ah, mas de moleque mesmo Dezenove anos Dezenove É, mãe Eu vi ele lá na porta Tá chorando Ele já deu uma forma boa pra ele Porque ele... Ele tava triste Tá desagressando Que não conseguiu falar Com você Ele falou Não acredite Você tá desanimado demais Ah, ele foi lá? Onde foi? Foi, ele tá lá Tava lá Onde que ele segurou Na praça No mirante Foi E o cabra... Ei Aí... A galera aqui na... Abraçou a casa Aí alugou uma pousada Pra ficar até hoje Tá ligado? Aí eu... Aí hoje você... Tá vendendo picolé Pra tentar voltar pra casa É, pra tentar voltar pra casa Tá ligado? Pra ver se eu consigo Voltar pra casa E tentar de novo Mas já que você Olhou agora Não, mano Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus O problema é que tem milhões Igual a ele, pai E aí? Como que é? Ele vai se diferenciar Porque tá com a gente Então, mas aí vem outro Pedindo oportunidade Vem outro, vem outro E aí Ninguém é igual a ninguém, boy Tá ligado? Todo mundo tem uma essência Diferente, boy Deixa eu te dar aqui Deixa eu te dar aqui Rapaz, é inteligente demais O Davi Eu sou seu discípulo E eu atrás de você Oi? O que? O vírus O vírus É o vírus da inteligência É Respondendo a pergunta do Bruninho É o vírus, Bruninho Aqui é a mansão Baroba Quer fazer sucesso? Quer progredir? Marcha pra mansão Baroba Isso é engraçado Maré tá alta, né? Maré tá chegando aqui, né? Maré tá conduzido Viajando Olha isso, galera Como que é teu nome? É Victor Victor, tu veio de Natal De Natal Dormiu aí Dormiu aí Não sei na onde E desde onde Tá vendendo picolé, é isso? Isso Pergunta Pra voltar pra casa Pra voltar pra Natal E aqui nem tem turista Como é que vende picolé aí? Ah, mano Às vezes eu paro E a galera não quer comprar Pra comprar Eu paro Então deixa eu contar pra você aqui, mano Que são músicos Tá? A galera já Vou lhe ajudar, mano Só porque Conto minha história e tal E é isso, mano Eu acho que cada um Tem a oportunidade que deve ter Na hora exata Na hora certa Deus, ele Não escolhe vencedores Ele, na verdade Ele escolhe Tá ligado? Então eu acho que Se minha hora chegou ou não Só agradecer a Deus Vamos ver no protesto aí